Vamos passar a chamar o conjunto dos itens de 16 a 18. São os processos 48.500, 24.14, 2015, 53, 24.22, 2015, 08 e 24.19, 2015, 86. Reajuste da Arfarnoal de 2015 da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia, Senador Esteves Júnior, da Cooperativa Energética Cocal e da Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado. Todos a vigorar a partir do dia 28 de setembro de 2015. O relator, doutor Tiago Corrêa. Seguindo o exemplo do diretor Raven e adotado pelos demais diretores, eu vou fazer a leitura de um resumo somente, considerando a quantidade de itens de pauta, mas os votos completos vão estar disponibilizados nos autos. Então, aqui trata-se do reajuste anual de três permissionárias, a Sabia Sejama, a Cerege e a Cooper Cocal, que deve vigorar a partir do dia 28 de setembro de 2015. E o quadro 1 apresenta as informações sobre as permissionárias e as instruções promovidas pela SGT. Então, são todas permissionárias cuja principal supridora é a Celesc, a Cooper Cocal, além da Celesc, tem a E-Flu como supridora. A quantidade de unidades consumidoras é de 5 mil para a Sejama, 12 mil para a Cerege e de 10 mil para a Cooper Cocal. E a receita anual bruta varia entre 10 milhões para a Sejama até 16 milhões para a Cooper Cocal. E no caso dos reajustes de 2014, a Sejama teve um reajuste de 11,40%, a Cerege de 4,8% e a Cooper Cocal negativo de 0,84%. Teve esse interregno com o processo da Taesa, mas a Procurador já se manifestou em relação aos processos de reajuste, de modo que eu sigo direto a fundamentação. Na tabela 1, a gente apresenta os índices médios de reajuste e se verifica aqui que todos estão mais ou menos no mesmo patamar, sendo a Sejama de 25,60% em média, com alta tensão em 24,56% e baixa tensão em 26,06%. A Cerege tem um reajuste médio de 26,16% com o efeito percebido pela alta tensão de 24,02% e baixa tensão em 26,51%. E a Cooper Cocal de 26,65% em média, sendo 26,08% para alta tensão e 27,12% para baixa tensão. A tabela 2, a exemplo dos demais resumos, apresenta aqui os principais itens que contribuíram para o reajuste verificado nesse exercício, e a predominância é do aumento dos encargos setoriais, especialmente por conta da elevação da cota de CDE. A energia comprada teve um aumento relativamente comportado, abaixo dos índices de inflação desse ano, sendo de 6,24% para a Sejama e de apenas 1,26% para a Cerege e de 4,36% para a Cooper Cocal. A variação dos custos de transporte também ficaram relativamente estáveis, sendo 0,65% para a Sejama, 0,31% para a Cerege e negativo de 0,31% para a Cerege e negativo de 1,07% para a Cooper Cocal. O gráfico a seguir, temos o gráfico 1, mostra a composição da receita da Sejama, considerando tributos. Então, no caso da Sejama, o custo de distribuição corresponde a 44,7% do custo total da tarifa, e CMS 19%, aqui não tem incidência de piscofins, isso está sendo recolhido lá na supridora. Então, o custo de transmissão 15,01%, custo de energia 7,1% e os encargos setoriais com peso de 14%. No caso da Cerege, você tem mais ou menos a mesma distribuição, aqui o custo da distribuição alcança 62,5% e o ICMS 15,4%. No caso da Cooper Cocal, o custo da distribuição é de 36,9% e o ICMS de 22,3%. Já os gráficos 4 e 6, abaixo, mostram, a 4 a 6, mostram a evolução das tarifas ao longo do tempo. Então, a gente verifica que a Sejama tem uma tarifa muito próxima à da Celesc, essa aderência está vindo desde setembro de 2013, mas permanece um pouco abaixo, tanto do IPCA quanto do IGPM acumulado no período desde dezembro, setembro de 2012. E a tarifa B1 da Cerege também tem uma certa aderência com a Celesc, mas caminha um pouco por cima. Então, ela está um pouco superior à Cerege, ela tem um comportamento superior ao IGPM e bastante aderente com o IPCA. E no caso da Cooper Cocal, a tarifa fica bem abaixo, ela está se situando no patamar de 347, quase 100 reais abaixo da sofridora. Lembrando que ela aqui tem duas, não é só a Celesc, tem a EFLU, mas também se situa abaixo do IGPM e do IPCA. Quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, vai ser de R$ 67.031,80 para a Sejama, R$ 220.347,57 para a Cerege e R$ 56.381,38 para a Cooper Cocal. Então, diante do exposto que consta no processo 48.500.0.0.24.19 de 2015, dígito 86, no 48.500.0.0.24.14 de 2015, dígito 56, no 48.500.0.0.24.22 de 2015, dígito 08, voto pela emissão de resoluções homologatórias conforme as minutos e anexas, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias cooperativas, Eletricidade Jacinto Machado, Sejama, cooperativa de prestação de serviços públicos e distribuição de energia elétrica, Senador, Esteves, Júnior, Serege e cooperativa energética Cocal, a Cooper Cocal, a vigorarem a partir de 28 de setembro de 2015, que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 25,26%, 26,16% e 26,65%, respectivamente. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso e sistema de distribuição relativa aos suprimentos da Sejama, Serege e Cooper Cocal pelas respectivas supridoras, fixar os valores das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético e do programa de incentivo de fontes alternativas de energia elétrica, e homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético apresentados na tabela 3 a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Sejama, Serege e Cooper Cocal, de modo acusse ao desconto se retirar de sua estrutura tarifária, e aí eu volto em discussão. Tiago, só tem um número ligeiramente diferente, aí eu não sei qual que prevalece. É no dispositivo que você acabou de ler, e lá nas tabelas do item 2 e do item 3, da primeira, Sejama, lá está dito que é 25,60%, e já no dispositivo está dito que é 25,26%, aí isso é relevante para saber qual que prevalece. É um erro material, eu vou ter que checar com a área técnica. Qual que equivale, né? Qual que prevalece. Não tem ninguém aqui, a gente checa e ajusta. Tem? Tem alguém. Tem. Vamos ver então qual que prevalece. Bom dia. O efeito, o consumidor da Sejama, é o 25,26. 25,26, então tem que arrumar a tabela, né? É que nessa tabela ele está falando o econômico, é essa a tabela? Não, tem uma tabela que tem o econômico, mas é a primeira. A primeira é o efeito médio. Então arrumei ela, o econômico é 25,60, não é isso? O econômico é 25,60. Tá, então foi esse o problema. Copiou o econômico na tabela 1, que é o valor da tabela 2. Tá. E lá no dispositivo, então, tem que ficar 25,26, que está correto. Já arrumei aqui. Só corrija a tabela. Já arrumei. Agora com o charponte já está certo. Difícil é chegar ao não certo. Depois, refletindo no voto, é fácil. Bem, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das cooperativas de eletrificação Jacinto Machado, Sejama, com efeito de 25,26 em média, né, a CPC pelos consumidores, da cooperativa de distribuição de energia elétrica, senador Esteve Juno Serege, de 26,16%, e da cooperativa Co-Per-Cocal, também em 26,65, todas a vigorar a partir de 28 de setembro de 2015, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso de sistema de distribuição e também fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, e por último, homologar o valor mensal dos recursos da CDE, que estão descritos na tabela 3 do voto, a ser repassado pela Eletrobras, a Sejama, a Serege e a Cooper-Cocal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.